Olá, agora vamos falar sobre o regime não cumulativo. O tributo é não cumulativo quando ele acontece quando o montante do débito tributário, gerado na etapa da circulação da mercadoria, pode sofrer amortização do montante devido na etapa seguinte. Lembra que lá no cumulativo não sofria? Ia acontecendo uma cascata e o bolo ia ficando cada vez maior? Aqui não. Aqui a mercadoria pode sofrer amortização. Exemplo, aumentou 1 nessa etapa, na etapa seguinte pode ser amortizado 1, certo? Essa modalidade possui algumas polêmicas, entre elas existe em relação aos créditos permitidos, visto que o legislador teve a liberdade de estabelecer quais créditos vão ser vedados ou não, uma vez que a Constituição Federal apenas mencionou que as contribuições sociais poderão ser não cumulativas sem detenar a operacionalização, como fez com ICMS e IPI. Assim, é possível dividir em dois grupos, no caso, os não cumulativos, os constitucionalistas e os legalistas. Constitucionalistas refere-se à relação de crédito contida nas leis 10.637-2002 e 10.833-2003. É exemplificada ou inconstitucional. Toda despesa necessária à geração da receita deveria permitir a apropriação de créditos. E a legalista refere-se à relação de créditos contida na lei 10.637-2002 e 10.833-2003. É taxativa. Somente aquilo que está previsto no artigo 3º permite a apropriação de crédito. Essa é uma questão polêmica e está sendo estudada ainda pelo STF, conforme repercussão geral no recurso extraordinário do agravo número 790.928. A ação ainda continua pendente de julgamento. A base de cálculo do não cumulativo é o total das receitas oferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, por regime de competência, exceto nos casos de venda para órgãos públicos, os quais poderão ser tributadas por regime de caixa, ainda que esteja no regime não cumulativo. Não integra na base de cálculo a contribuição para o PIS, PASEP e confins as receitas de seguir. Então, vamos lá. Agora, tudo o que a gente vai citar aqui é aquelas receitas que não integram a base de cálculo de contribuição, certo? Então, quais? O que a gente vai citar aqui é o que a gente vai citar aqui é o que a pessoa jurídica revendedora na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária, referentes às vendas canceladas, aos descontos incondicionais concedidos, às reversões de provisões e recuperações de créditos baixados com perda que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido, e os lucros e dividendos derivados de participações societárias que tenham sido computados como receita. Continuando ainda essa lista aqui, das que não integram a base de cálculo, são decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação de créditos e ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 25 da Lei Complementar nº 87-1996, financeiras decorrentes de ajuste a valor presente de que tratam o inciso 8º do caput do artigo 183 da Lei nº 6.404-1976, referentes às receitas excluídas da base de cálculo da contribuição para o PIS-PASEP e da CONFINS, relativas aos ganhos decorrentes da avaliação no ativo e passivo com base no valor justo, de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulos à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público, reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível ou representativo de direito de exploração no caso de contratos de concessão de serviços públicos, relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e reduções que tratam as alíneas A, B, C e E do parágrafo 1º do artigo 19 do Decreto-Lei nº 1596-98-1997 e relativas ao prêmio na emissão de debêntures. Exclusões específicas de cálculo. Certo? Então aqui a gente viu aquelas que não integram, agora a gente vai ver aqui aquelas que são exclusões, são excluídas da base de cálculo não cumulativo. Agências de publicidade e propaganda. As agências de publicidade e propaganda podem excluir da base de cálculo da confins do PIS-PASEP as importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas é vedado o aproveitamento do CRETA em relação às parcelas excluídas. Fabricante ou importador de veículos. Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições do PIS-PASEP das confins os valores recebidos pelo fabricante ou importador nas vendas direto ao consumidor final do veículo classificado nas posições 87.03 e 87.04 da TIP por conta da Ordem dos Concessionários que trata a Lei nº 6.729-1979 a estes devidos pela intermediação ou entrega dos veículos e o ICMS incidente sobre estes valores nos termos estabelecidos os respectivos contratos de concessão não poderão ser excluídos dessa base de cálculos varosos que trata o subtópico 4.2 limitadas a 9% do valor total da operação as contribuições terão alíquota zero sobre a receita oferida pela concessionária na operação acima isso representado no artigo 2, parágrafo 2 da Lei nº 10.475-2002 parceria público-privada no âmbito da administração pública desempenho conforme mentas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato observando-se que poderá ainda prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado autorizado por lei específica para a construção ou aquisição de bens reversíveis nos termos do inciso 10 e 11 do caput do artigo 18 da Lei nº 8.987-1965 o valor desses aportes de recursos realizados poderão ser excluídos da determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS-PASEP de CONFINS devendo ser computado, ou seja, somada, calculada na proporção em que o custo para a construção ou aquisição de bens for realizado inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão nos termos do artigo 35 da Lei nº 8.987-1995 E aqui a gente vê aí um quadro onde de um lado a gente consegue ver a atividade receita e do outro a gente vê a legislação, certo? Então a gente consegue ver aí agências de publicidade e propaganda a gente consegue ver aqui a legislação é do artigo 13 da Lei nº 10.995 Então aqui você vai conseguir ver todo o quadro com a agência Eu não vou ler todos porque você pode usar o quadro na pochila você pode parar o vídeo para que você possa ter acesso Então aqui é um quadro para que você entenda tanto a atividade barra receita quanto a legislação que a cobre, tá bom? E quais são as receitas financeiras no caso aí, dado o regime não cumulativo, certo? O Decreto nº 8.426-14 em seu artigo 1º ele reestabeleceu a incidência do PIS-PASEP com fins para PJ sujeitas ao regime de apuração não cumulativa De acordo com o Decreto nº 3.000-99 em seu artigo 373 e a Lei nº 9.718-98 artigo 9º são consideradas receitas financeiras Então o que é considerado receitas financeiras? Juros recebidos Descontos obtidos Lucro na operação Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo Então, não perca essa chance Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende Agora, vamos voltar à aula Obrigado por sua atenção e nos vemos no site E quais são as alíquotas? As alíquotas do PIS-PASERB com fins para pessoas jurídicas ou para receitas em sereza modalidade não cumulativa são de 0,65 PIS e com fins de 4% E o que é o crédito? No regime não cumulativo a gente tem a concessão de crédito O direito de crédito aplica-se no regime não cumulativo exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos da pessoa jurídica domiciliada no país ou seja, que mora no país, no Brasil aos custos de despesas incorridos pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada também no país aos bens e serviços adquiridos e custos de despesas incorridos a partir do 1º do 12 de 2002 para o PIS-PASERB de 1º do 2 de 2004 para com fins E algumas observações importantes em relação ao não cumulativo Cada pessoa jurídica, caso não aproveite o crédito em determinado mês poderá aproveitá-lo nos meses subsequentes ou seja, nos meses que a um difir sem a atualização monetária ou incidência de juros ou seja, você pode pegar os créditos que você tiver agora você pode usar no futuro mas você não vai ter aí uma atualização monetária em relação a isso ou incidência de juros você não vai ganhar nada se você teve um, daqui a 10 meses você vai ter um não importando aí a atualização monetária ou que você poderia ter ganhado de juros, certo? O valor dos créditos não constitui receita bruta da pessoa jurídica servindo somente para dedução do valor devido da contribuição No caso de devolução em períodos anteriores o crédito calculado sobre a alíquota incidente na venda será apropriado no mês de recebimento da devolução e de fretos contratados para o transporte de mercadorias entre as empresas da mesma pessoa jurídica não tem direito a crédito, ou seja você tem duas empresas e houve um frete entre um e outro isso aí não te dá direito a crédito porque não faz parte, foi a mesma empresa praticamente Conforme esclarecido pelo ato declaratório interpretativo RFB nº 36-2011 por falta de previsão legal o pagamento das taxas de administração para pessoas jurídicas administradores de cartões de crédito ou débito não gera direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS-PASEP e da CONFINS devidos no regime de incidência não cumulativa das contribuições F. Os créditos prescrevem com 5 anos contando a partir do primeiro dia mês subsequente a sua apuração ou seja, lembra lá que a gente falou aqui no inciso aqui no primeiro caso as pessoas podem aproveitar o outro mês mas também é bom ficar esperto ficar atento pois os créditos prescrevem com 5 anos certo? o que não gera direito a crédito o crédito não pode ser aproveitado caso tenha relação com mão de obra paga a pessoa física aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição inclusive no caso de isenção esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos a alíquota zero isentos ou não alcançados pela contribuição e sobre os gastos com desembaraço andoneiro ou importação de mercadorias e qual é a determinação do crédito? onde está a determinação do crédito? aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país e aos custos de despesas encorridos pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no país além dos créditos básicos ainda há a existência de diversos créditos presumidos os quais a gente relacionou aqui também em forma de um quadro visível para que você possa ver então os créditos presumidos e a legislação então álcool você pode comprar álcool até para fins carburantes aquisição de produtos agropecuários por agroindústria então tudo isso aqui você vai conseguir ver os créditos presumidos que você pode ter e a legislação que vai te cobrir certo? e créditos PIS com fins e o síndice nacional conforme esclarecido pelo ato declaratório interpretativo RFB número 15 barra 2007 as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa da contribuição para o PIS-PASEP da Confins poderão descontar créditos calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo síndice nacional faturamento misto que são receitas cumulativas e não cumulativas dentro do mesmo negócio na hipótese de uma pessoa sujeitar-se a incidência não cumulativa das contribuições em relação a parte das suas receitas o crédito será apurado exclusivamente em relação aos custos despesas e encargos vinculados a essas receitas ou seja ah não eu quero só uma parte não cumulativa outra cumulativa então beleza você vai ganhar crédito somente em relação aos custos despesas e encargos vinculados a essas receitas então o crédito ele é determinado a critério da pessoa jurídica pelo método de a apropriação direta inclusive em relação aos custos por meio de sistema de contabilidade de custos integrado e coordenado com a escrituração ou b 2 rateio proporcional aplicando-se aos custos despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre receita bruta sujeita a incidência não cumulativa e receita bruta total a oferida em cada mês como a gente falou aqui se você dividir entre não cumulativa e cumulativa se você tiver um faturamento misto aqui o rateio proporcional ele aplica exclusivamente a relação percentual entre receita bruta e receita total porque se você vem de economia mista então é só a receita bruta que coincide com a não cumulativa que vai ser aí vai ter esse rateio proporcional tá bom e se a empresa não possuir um sistema de contabilidade de custos coordenada com a escrituração o crédito será determinado da seguinte forma receita sujeita ao regime não cumulativo sobre a receita total vezes 100 vai ser igual ao percentual da receita sujeita ao regime não cumulativo entendeu então aqui é uma conta você vai pegar lá todas as suas receitas sujeitas ao regime não cumulativo da empresa dividido pela receita total vezes 100 isso aí vai dar o percentual da receita sujeito ao regime não cumulativo tá bom então é isso agora a gente vai aí pro nosso módulo 4 que a gente vai falar um pouco sobre substituição tributária até nossa próxima aula um grande abraço e tchau E aí tudo bem estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso é bem fácil basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos além de poder fazer avaliação e caso você queira poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível esse foi o recado que eu queria dar aguardo sua matrícula até breve e aí